Moisés subiu ao Mão de Orem para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao Mão de Orem para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao Mão de Orem para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao Mão de Orem para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, 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 vamos glorificar Receba, receba, o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao Mão de Orem para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao Mão de Orem para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, 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 receba este povo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao Mão de Orem para orar Moisés subiu ao Mão de Orem para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Moisés subiu ao Mão de Orem para orar Ele voltava cheio do poder de seu vã Receba, 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 receba este povo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba este povo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Música 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 Música